Mocinho bonito Queimado de sol, cabelo assanhado com muito cuidado Na pinta de conde se esconde um coitado Um pobre farsante que a sorte esqueceu Contando vantagem que vive de renda e mora em palácio Procura esquecer um barraco do Estácio Lugar de origem que há pouco deixou Mocinho bonito que é falso malandro de Copacabana O mais que consegue é vintão por semana Que a mana do peito jamais me negou Mocinho bonito, perfeito improviso do falso granfilo No corpo é atleta, no crânio é menino Que além do ABC nada mais aprendeu Queimado de sol, cabelo assanhado com muito cuidado Na pinta de conde se esconde um coitado Um pobre farsante que a sorte esqueceu Contando vantagem que vive de renda e mora em palácio Procura esquecer um barraco do Estácio Lugar de origem que há pouco deixou Mocinho bonito que é falso malandro de Copacabana O mais que consegue é vintão por semana Que a mana do peito jamais me negou